Quando foi que a Ada adquiriu aquela arma de gancho que ela usa no Resident Evil 4? O lançamento de Resident Evil 2 Remake criou uma grande polêmica na fanbase da franquia. Como foi que Ada Wong sobreviveu à queda da plataforma do laboratório do Birkin? Prontamente, muita gente associou isso à arma de gancho que ela utiliza no Resident Evil 4. Pronto, explicado. Só que não. Na verdade, a Ada só recebe o gancho depois dos eventos do Resident Evil 2. Isso acontece no cenário chamado Death's Door do jogo Resident Evil The Umbrella Chronicles. Inclusive, é um jogo canônico. Além disso, a morte canônica da Ada no Resident Evil 2 original acontece no cenário Leon B. Quando ela atira no Mr. X pra proteger o Leon e pouco depois ela ainda joga a Rocket Launcher pra ele. Pra que ele possa derrotar o Super Tyrant. A Ada foge do laboratório pelos esgotos. Ela tá toda ferida e ela tem o objetivo de chegar até o hotel Apple Inn pra encontrar o seu contato. Sim, o mesmo hotel do Resident Evil Outbreak. Só que quando ela chegar lá, o contato dela tá morto. Em um laptop, ela fala com o Esker e ela mostra pra ele que conseguiu uma amostra do G-Virus. Pronto, agora ela só precisaria sair de Raccoon City, certo? E pra isso, o Esker diz pra Ada pra ela usar o que tá dentro de uma maleta no quarto do hotel. Pra que ela possa chegar até o último helicóptero que vai sair da cidade em algumas horas. Adivinha o que tinha na maleta? Sim, a arma de gancho que ela usa no Resident Evil 4. Bom, é isso. Questão devidamente esclarecida a respeito da arma de gancho da Ada. Agora vamos ver como que a Capcom vai explicar, se é que ela vai explicar, como que a Ada sobreviveu no Resident Evil 2 Remake pra depois aparecer no Resident Evil 4 Remake, nessa linha do tempo dos remakes. Pronto, agora vamos ver como que a Ada sobreviveu no Resident Evil 4 Remake.